Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje nós vamos aprender algumas frases de inglês para usar em supermercados. So, listen and repeat. Could you tell me where is the... Poderia me dizer onde está... The milk, o leite. The bread counter, o balcão de pão. Meat section, sessão da carne. Frozen food section, sessão de congelados. Are you being served? Você já foi atendido? I'd like. Eu gostaria. That piece of cheese. Aquele pedaço de queijo. A slice of pizza. Uma fatia de pizza. Six slices of ham. Seis fatias de presunto, de fiambre. Some olives. Azeitonas. How much would you like? Quanto você quer? Two hundred grams. Duzentas gramas. Half a kilo. Meio quilo. That's five dollars. Isso são cinco dólares. Could I have a carrier bag, please? Pode me dar um saco de compras para levar, por favor? Could I have another carrier bag, please? Pode me dar ali outro saco de plástico, por favor? Do you need any help packing? Você precisa de ajuda para arrumar as compras? Para embalar as compras? Do you have a loyalty card? Você tem um cartão de fidelidade? Checkout. Checkout. Caixa. Ten items or less. Dez itens ou menos. Basket only. Só cestos. Cash only. Só dinheiro. Best before. Consumir de preferência antes de... Excellent! Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Melhore Seu Inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, a preços acessíveis e focados em conversação, possa entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and... See you next class!